Eu tô até sem jeito de te pedir isso, eu... Na verdade, eu não tenho nem o direito de te pedir isso. Eu sei que vai soar estranho, mas eu queria saber se você... poderia me acompanhar até a casa do doutor Afonso Lambertini. O doutor Afonso gostaria muito de conhecê-lo. Eu tô aqui, dona Germana. Pra ele ficar vendo em mim o filho que morreu, não tá. Não, eu acho que isso não é nem justo, nem saudável pra nenhum de nós dois. Você tá certo? Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça da mulher que pediu uma coisa dessas, mas é que... O doutor Afonso tava tão deprimido hoje e eu... eu achei e eu pensei que... me deixa pra lá. Eu fiz errado. Eu não devia ter vindo no teu barco... lá essa hora e... por um motivo tão estatafúsico como esse. É... também não é um problema, não. Eu realmente não... Eu entendo. você tá coberto de razão. Desculpa. Com licença. É inacreditável. É inacreditável mesmo. Você sabe que eu... acho que eu vim aqui e ia ver novamente o seu rosto... dentro de Apolo. É, Ana. Adeus. Até mais, Dona Germana. Não é possível, cara. Se não bastasse a doença do amor... meu passado vem me fazer uma visita pra me deixar ainda mais atordoado. É, mas a Dona Germana tem cara de ser super legal, né? Ela é a melhor pessoa que eu já encontrei na minha vida, cara. É pra ela que mais me dói mentir. Por que você não conta a verdade pra ela, então? Eu não posso, cara. Eu queria muito, mas eu não posso. Eu não posso. Aí o homem diz... Deus existe mesmo quando não há. O diabo é que não precisa existir pra ver, porque quando a gente pensa que ele não existe. Onde é que você está? É aniversário do Raíl. Eu não podia ter ficado aqui sozinho. Eu fui assaltada, Dona Germana. Assaltada? É, assaltada. Mas você não quer aceitar a segurança que eu lhe ofereço? Motorista, carro com motorista... Oi, Afonso. Já falei mais de mil vezes. Eu vou falar mais uma vez. Eu não quero nada do senhor. Eu não quero encostar um dedo nessa tua fortuna. Que é a causa dos meus, dos seus e dos problemas de todo mundo aqui nessa casa, tá? Desde que eu cheguei perto do senhor, a minha vida virou um inferno. Mas o que é isso? O que é que você está dizendo? Mãe? Oi, mamãe. Você não vai me dar feliz aniversário? Não, a mamãe foi assaltada. Foi assaltada. Levaram minha bolsa. Eu não tinha dinheiro pra pegar um ônibus, um taxi, nada. Eu juro que eu tentei chegar aqui, mas não deu. Te mascaram, mãe. Não, me machucaram, não. Só levaram a minha bolsa. Bom, eu já vou indo, Raí. Tchau. Mais um pouco, Afonso. Não, eu tenho que ir. Tenho que ir. Agora, se a mamãe está aí, você vai ficar com ela, vai ficar bem, tá? Bom, Afonso, obrigada, tá? Muito obrigada por tudo. Ah, que isso. Foi até um prazer pra mim ter ficado aqui na companhia do Raí. Tchau, Raí. Tchau. Filho, você desculpa a mamãe, não desculpa? Claro que eu desculpa. Você ainda tem muito crédito comigo. Ai, eu tô toda molhada. Ó, parabéns. Ah. Eu cheguei no sonho, meu filho. Tchau. Tchau.